Fala pessoal, tudo bem? Quando eu já começar a gravar já entra a gente. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou falando do PNRT que hoje não é um vídeo de roleplay aí pelo Bull City. Hoje eu queria mostrar os trens aqui do Bull City e hoje temos uma novidade no Bull City. Temos um novo trem no Bull City. Na verdade tem três trens. Esse, aquele ali marronzinho, aquele ali que parece vinho, vinho com marrom e aquele lá verde ali atrás. Parece que é da Via Verde, da pintura da Via Verde. Estão mandando oi a ele pra mim. Olá. Bom, antes de começar o vídeo pessoal, deixa aquele seu like, se inscreva-se no canal pra receberem vídeos novos todos os dias. Mas ativem o sininho de notificação, puxa, pra não perder nenhum vídeo novo do canal. Mas é isso, vamos pro vídeo. Também aproveitando, o Bull City está nevando. Olha só que coisa boa, que coisa mais linda. Olha só, olha só. Bom, então vamos começar. Bom, como esse trem aqui não tem nome, então eu vou nomear eles agora. Esse daqui é o Série 100, esse daqui. E esses novos daqui vão ser o Série 200. Esse daqui é o Série 100. Bom, vamos começar. Esse daqui é o Série 100 com pintura azul escuro com portas... Com portas de azul safira, alguma coisa do tipo, aí o nome desse. Acho que é essa safira mesmo. Tem esse daqui com... Esse daqui é o Série 100 com... Lilás com portas cinzas. Que motor que é esse Bip 2? Não sei, é o Emanuel que sabe. Bom, é... Tem esse daqui, esse... Vermelho escuro aqui com portas vermelhas. E temos o Thomas aqui, ó. O Thomas com a N e a Clarabel. Hoje ele não tá em operação. Ele só tá em operação apenas sábados e domingos. E eu vou poder... E eu vou lacrar ele aqui, sabe? Porque quando tem uns espertinhos aqui do bus... Que traquem no buscite, eles ex-buggam o Thomas aqui. Com a N e a Clarabel aqui com os vagões. E devem deixar bem... B da vida. Bom, vamos continuar. Bom, aqui temos o... É o trem aqui. Série 100, né? Com a porta da cabine é roxa. Mas a porta aqui de passageiros é vermelha. Por que você fez isso aí, Série? Porque eu quis. Bom, aqui temos o trem aqui da Série... Emanuel. Ignorante você! É... Tá, peste. Bom, aqui temos o Série 100 aqui com a pintura do... 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 Do buscite aqui que era... Que é laranja... Que é laranja e amarelo. Que é a antiga... Que era a antiga pin... Antiga pintura. Temos aqui com o trem aqui com a cor do Brasil que é... Que é verde e amarelo. Que é o Série 100, esse daqui. Ah, pessoal. Lembrando, rumo a 300 inscritos, pessoal. Me ajudem, por favor, pra chegarem até lá. Pra o canal poder crescer bastante. Bom, agora vamos começar com os trem novos que chegaram hoje. Hoje a tarde é uma hora da tarde hoje que eles chegaram. Na verdade foi às duas horas da tarde. Mito. Foi duas horas da tarde. Esse daqui é o novo Série 200. Novinho é zero quilômetro. Ele está em fase de teste. Esse daqui é um... Esse daqui é o Série 200 com pintura ciana, com portas azul ciano escuro. Alguma coisa do tipo, eu não sei. É, alguma coisa do tipo. É. Esse daqui é o Série 200 com a cor vinho. Com as portas marrom. Tá, 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 tá. Vamos andando aqui. Para poder finalizar. É, o trem aqui é o Série 200. Com a pintura verde. Com portas de verde escuro. Que esse daí se lembra muito com os trens da Via Verde lá do jogo do Rafa. Bom, é. Aqui os ônibus aqui, ó. Do busite, aqui, ó. Ó, pessoal. Aqui, ó. Ali, ó. É o novo ônibus para celular. Veio dois. O outro tá com... Tá com o Lucas aqui. Tá aqui no jogo. Mas tem dois desde aqui. E são novos esse daqui. Esse daqui, ó. É para celular. Para celular. Ouviu bem, hein, Emanuel? Bom, tem alguém tentando me ligar. Mas, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele seu like. E se inscreva no canal para receberem vídeos novos todos os dias. Ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo do canal. Mas é isso. Até mais e tchau. Tchau. Tchau.